Olá a todos, bem-vindos ao Benfica Independente. Hoje estamos aqui para fazer o rescaldo da final da Taça da Liga, no Feminino, onde o Benfica perdeu, frente ao Braga, a possibilidade de conquistar a terceira Taça da Liga, da sua história e também a terceira Taça da Liga, que existe porque só tem três edições. Para nos acompanhar aqui, para me acompanhar aliás, neste rescaldo, tenho sempre aqui a nossa amiga Rita. Olá Rita, bem-vinda. Olá Sérgio. Está tudo bem, Rita? Está tudo bem, e contigo? Também. O que é que é pior? Amigo delas ou perder-me a final da Taça da Liga? Olha, venham os dois. Muito mal. É verdade. Entretanto, nós estamos a gravar no dia a seguir à final, porque tivemos aqui a acompanhar a final, e a azia era um bocadinho grande para fazermos logo o rescaldo na noite anterior, ou seja, na noite de ontem, na noite de quarta-feira, então optámos, achámos melhor, adiar um dia a gravação. Rita, a verdade é que, e até vou já começar por aqui, perdemos uma supertaça da forma que perdemos, fomos eliminados da Taça de Portugal da forma que fomos, uma forma dura, estes dois resultados duros, e ontem voltámos a perder um objetivo. Apesar da excelente, e são palavras minhas, é o que eu acho, da excelente exibição na Liga dos Campeões, apesar do bom campeonato que estamos a fazer, ainda não acabou, bem sei, apesar do bom campeonato, a verdade é que estas três derrotas, neste caso, não é? Estas três, tínhamos três possibilidades de conquistar um título, uma delas, de atravessar uma eliminatória, para estarmos mais perto de alcançar um título, não conseguimos, a verdade é que, será que é uma época que pode ficar um bocadinho aquém, Rita? E estamos a falar aqui um bocadinho, ainda muito antes, não é? Sim, eu acho que fica sempre aquém, porque isto é o Benfica e é sempre para ganhar, portanto, fica sempre aquém. A caminhada para a Champions foi histórica, há que dar mérito por isso, mas já temos vindo a ver que, até mesmo no campeonato, os jogos que temos vindo a ver não têm sido as melhores exibições, nem os melhores resultados, portanto. É, e Rita, há alguma coisa que temos que frisar, que é o investimento que foi feito após a participação na Champions, o investimento que foi feito e que, para todos os efeitos, nos deixou fora já de duas competições, da possibilidade da Taça de Portugal e nesta questão da final da Taça de Liga. Isso é um facto, eu não quero transformar um episódio numa cena crítica, naqueles randos negativos, mas é um facto, e nós temos que falar disso, não podemos estar sempre, sempre, sempre também a passar aqui um pano por cima das coisas quando é um facto que é, o Benfica tem um bom plantel, tem um grande plantel, aliás, foi feito um reforço do investimento ao meio da época e ficamos fora de dois títulos e isto aqui tem que deixar, temos que fazer refletir quem tem poder de decisão no clube. Ontem, se na eliminatória da Taça de Portugal fomos corridos de uma forma muito expressiva, dura mesmo, ontem não foi bem assim, mas achei sempre, eu nunca achei Benfica confortável no jogo, sabes, ontem, e achei sempre que, apesar de termos mais bola, principalmente na segunda parte, achei sempre que estávamos mais perto de perder, não sei, pá, não sei porquê, isto é um sentimento meu, não quer dizer que se tenha refletido isso no jogo, percebes, pá, mas fiquei sempre com essa sensação. A verdade é que o jogo até começa muito rico de um lado e do outro, as oportunidades também não foram nada por aí além e se formos contabilizar mesmo as oportunidades até terá sido provavelmente o Braga que possa ter, pá, ali nas poucas oportunidades claras de golo que tenha havido, até ter sido o Braga que tenha tido mais oportunidades. Mas Rita, fazendo aqui uma visão geral sobre o jogo, o Braga entra bem, o Benfica também entrou bem, mas, se calhar, até antes de irmos aí, se calhar, focávamos aqui no 11, acho que é melhor, porque há aqui vários pontos, eu não me quero esquecer de nada, estou aqui a organizar mentalmente aqui o meu esquema, o Benfica apresentou então a Kathleen, a Lúcia, a Carola, a Silvia e a Catarina, a Pauleta, a Andreia, a Kika, a Chloe, a Ana Vitória e a Jéssica. Rita, não gozando com o 4-4-3, mas que isto era, isto era mais um 4-3-3 ou um 4-4-2 de losano? Começou por ser o 4-4-2 habitual, mas vimos que no decorrer da primeira parte, que a Kika começou a jogar um bocadinho mais adiantada no terreno, a fazer quase um 4-3-3, apesar de nunca o ser, porque a Kika não tem essas características de finalizadora, mas sim de criação e de dar a ligação às duas avançadas. Fazendo aqui uma piada, portanto, jogámos com uma referência atacante, que já foi uma referência à defesa central, é isso? A Ana Vitória. Sim, também. Foi defesa central, lateral, o Paulo também irá à baliza. Era uma brincadeira, mas a verdade é que eu, onde gravei aquele pequeno videozinho, eu achei mesmo que a Cassandra ia entrar de início, sabes? Eu estava mesmo confiante disso, porque, pois eu sei, mas, porque tanto a Anuque como a, vou dizer, a linha defensiva do Braga é muito forte mesmo, principalmente a Anuque, eu gostei muito, mais uma vez, da exibição da Anuque, mas achei que só uma atleta como a Cassandra poderia lutar ali pelas bolas, estás a ver? E ganhar, um bocadinho tipo o Yerem Chuk, estás a ver? Ganhar a bola para entregar, e depois tem aquela capacidade de finalização, aquela presença de área e forte, e pensei mesmo que a Filipe fosse entrar assim, estás a ver? Daí a minha surpresa, quando vi este 11, tinhas mudado alguma coisa, não? A minha surpresa foi com o facto da Kika, a Kika não jogava cerca de um mês e tal, mais coisa, menos coisa, devido à lesão, e assim que volta a entrar na convocatória, é logo titular, titular, e vê-se que a Kika não está ainda nas melhores condições, a Kika também saiu aos 66 minutos, e se calhar, visto que pelo menos parece não estar nas melhores condições, apostaria mais para um final, ela ia entrar, e então talvez no meio campo apostar na Beatriz Camerão, já que não jogamos num 4-3-3, na Beatriz Camerão e a Ana Vitória a fazer a ligação. Pois, a Kika, já referimos isso, que a Kika já tinha jogado, condicionada, pelo menos não foi essa a informação, mas nós notámos que tinha ali algo na coxa, pensou, não era na coxa, já em Braga, não foi? No jogo em que fomos eliminados, e depois volta a fazer um jogo pela seleção, se não me engano, novamente com aquela coisa elástica, com a coxa elástica, e a verdade é que a Kika não estava, a nível físico, era capaz de não estar nem a 100%. Achei também que, aqui a questão da Jéssica, que tanto a Farnesim criou entre os benfiquistas, e bem, porque é uma atleta de excelência, voltei a achar que a Jéssica passou um bocadinho ao lado do jogo. É assim, em termos de velocidade, a Jéssica explora muito bem o corredor, e isso viu-se que condicionou a lateral do Braga, com o cartão amarelo logo aos 5 minutos. A Catarina? Sim, a Catarina Pereira. O que é que acontece? A Jéssica passa, mas depois nunca há referências na área. Isso também se viu, por exemplo, há uma jogada, até mesmo foi a Chloe que iniciou, a Chloe tem que contemporizar à espera de alguém na área, que nunca aparece. portanto, eu acho que a Jéssica passa ao lado do jogo, porque não temos finalizadora. Sim, mas eu percebo, mas concordas que, ok, faltou ali alguém para dar seguimento ao arranque da Jéssica, vá, lá está, se calhar é uma Cassandra, mas, pá, mas sinto sempre, estou sempre à espera de que a Jéssica saque um coelho da cartola, sabes? Acho que é também, é isto muito que nós, se calhar, defiquistas, esperamos que é um bocadinho errado, se calhar. Acho que se torna complicado, uma vez que vai a Jéssica sozinha, e depois tem 4, 5, jogadoras do Braga a defender, porque não há pessoas que arrastem marcações, para a Jéssica ter mais espaço, e oportunidades de criação. Já, sem dúvida. Olhando aqui para, para, ainda para o nosso 11, antes de entrarmos a fundo aqui no jogo, a Filipe voltou a apostar na Katelyn, a Katelyn que continua com muitas fragilidades, nos pés, nas saídas, pá, e, será que, e esta é a pergunta até para a Katelyn, como se calhar ali para a linha da frente, mas já lá vamos, mas, será que a Katelyn joga pelo peso, de ter sido uma contratação, e, percebes? É que eu, assim, de fora, visto de fora, não me parece assim superior à Carolina, por exemplo. Sim, até mesmo, em termos de jogar com os pés, a Carolina parece-me muito melhor. Eu acho que a Carolina, a Carolina, a Carolina, a Carolina evoluiu muito, desculpa, ela está a interromper, a Carolina evoluiu muito com a Lerê, acho eu. Sim, sim, e sem dúvida, e depois vemos também que, o Benfica jogava muito com aquela saída a três, a Carolina já se estava a começar a habituar, e com a Katelyn, isso, isso nota-se, perfeitamente, algumas, algumas vezes as centrais, optavam sempre por colocar a bola fora, quando poderiam colocar na Katelyn atrasada. Já, o que a Carolina já vinham a fazer, já vinham a usar a Carolina nesse sentido, não é? Exato, portanto, não sei. Eu mesmo as bolas, mesmo os pontapés de, não é pontapé de saída que se diz, agora está a faltar o nome. Pontapé de baliza? Não, não, pá, contês a bola na mão, agarras a bola num canto, pronto, eu mesmo, ela não, pá, não esperava, não sabia, ela estava mesmo assim, ao calhas, para... Sim, às vezes até a equipa está completamente desorganizada, e o Braga também não estava, não estava bem posicionado, e poderia esperar um bocadinho, não colocar na frente, porque não tínhamos gente na frente, porque havia espaço para começar a jogada atrás, e optava sempre por fazer o, o pontapé para a frente. Eu acho, é, é, infelizmente nós temos que dizer isto, mas, deixa a defesa muito, pá, tipo, eles não ficam ali muito confiantes, estás a ver? Sim. E parece-me, parece-me, não havendo confiança, na última, na última atleta, é fundamental, para que, as coisas muitas vezes não corram bem, estás a ver? E parece que cada vez que a bola vai lá, é um vestavio, não é? Tudo, parece que cai ali o carme e a trindade, e notou-se ontem, no jogo de ontem, em variados lances, pá, e o Benfica tem que rever isto, pá, não se percebe, entretanto, eu até tinha partilhado contigo isso, que, que a saída da Letícia também, levou a que existisse uma reformação, na equipa técnica da Filipe, neste caso específico da Guarda-redes, e, do Guarda-redes, o treinador mudou, o treinador do Guarda-redes mudou, a Kathleen vinha a trabalhar de uma forma, se calhar começou a trabalhar de outra, não sei, isto agora sou eu a supor, a verdade é que a saída da Letícia deixou ali marcas, e se calhar uma das marcas foi o treinador do Guarda-redes ter saído, não sei, a verdade é que, achei mesmo que a Carolina fosse, fosse assumir o lugar, porque para todos os efeitos, é uma pessoa, ainda por cima, é uma atleta que já conhece, conhece o Braga, conhece a competição, o país, as atletas, os adeptos, tudo, isto, sabes porquê que eu estou a encaminhar por aqui? Porque depois, nas grandes penalidades, vi por exemplo a Patrícia, a trabalhar e a ser trabalhada bem, estás a ver? E no nosso caso não, meu. Esse era um dos comentários que eu tinha, porque a Patrícia tinha as notas de todos os penaltis, e nós, a Caitlin voou apenas palmadinhas nas costas, e não teve essa preparação, portanto. Eu hoje partilhei uma cena que era, a conversa vai sendo assim, porque eu ainda estou muito aborrecido, estava mesmo, às vezes a gente quando cria demasiadas expectativas, acontece isto, e não deixa de ser futebol, e é o que é, 11 para 11, e no fim, quem ganha, é porque mereceu ganhar. Mas, pá, é verdade, é que, será que o Benfica achava, ou aquela soberba, entre aspas, estás a ver, de, pá, não, nós somos melhores e vamos ganhar, e pronto, e está tudo bem, ou seja, tu durante a semana, se calhar, nem preparaste, estás a ver, a possibilidade de chegar às grandes penalidades, e foi isso, foi essa a ideia com que eu fiquei. Eu fiquei com a mesma ideia. Estás a ver? É que o Benfica, nem estava a preparar, pá, não, nós vamos resolver isto nos 90 minutos, está tudo bem, nem vale a pena estarmos a preparar isso, estás a ver? Porque eu só, eu começo a reparar nisso, quando, a Filipa, ali aos, aos 80 minutos, começa ali, a duvidar, de que substituições é que havia de fazer. Sente-se mesmo isso, porque as imagens, quando focavam nela, fica-se com essa ideia, estás a ver, que ela não sabia bem, já que substituições é que havia de fazer. Fica com essa ideia, parece que estava ali, a retardar, a entrada da Cassandra, por exemplo, e, pá, a Cassandra, depois acaba por falhar o penalti, uma grande penalidade, pá, e ela, eu fiquei sempre a achar que ela, achavam que aquilo ia ser resolvido, de uma forma muito fácil, e às vezes é isto que é, pá, nós temos o melhor conjunto de atletas, na teoria, estás a ver, apesar do Braga ter um grande conjunto, mais uma vez, pá, incríveis os atletas do Braga mesmo, mas, não sei se não temos ali um bocadinho daquela soberba, estás a ver, de acharmos que somos superiores, e que isso resolve tudo. E acho que é também, uma vez que temos no plantel, grandes benfiquistas, jogamos mais vezes com o coração, do que propriamente com a cabeça. Pois, pode ser. E quando o resultado não está favorável, e já vemos isso, que normalmente quando estamos a perder, que as jogadoras estão com um bocado com a cabeça perdida, e muitos passos falhados, muitas precipitações, levam isso. Eu acho que é mesmo jogar mais com o coração, do que propriamente às vezes com a cabeça. Já. Sabes que, eu estou fazendo aqui um parênteses, uma vez, quando tive a oportunidade de entrevistar, de conversar com a Ana Catarina, nossa guarda-rejas de futsal, ela disse-me isso. Porque eu, pá, admirava, disse-me, ter atletas mesmo benfiquistas, que gostam do clube, que sentem o clube, isso é o que todos os adeptos querem. E ela disse-me exatamente isso, que é, pá, muitas das vezes, é pior. Porque perdemos o discernimento das coisas, estás a ver? E reagimos sempre com o coração, e isso nem sempre é bom. Temos que ser mais inteligentes que isso. A verdade é que, ontem, muitos benfiquistas foram a Santa Maria da Fala, Feira, o estádio tinha mais de duas mil pessoas, se não me engano. Sim, quase duas mil e trezentas. Pá, um grande ambiente mesmo, pá, gostei mesmo, um grande ambiente mesmo, muito bom. O estádio escolhido foi o indicado, mesmo, o indicado, que é, pá, nem grande nem pequeno, aquela, está a ver, aquela cena média, acolhedor, muito bom, uma espécie de, um estádio tipo o do Gil Vicente, por exemplo, também, que era, pá, um estádio que também ia ser fixe. E os benfiquistas aderiram em massa, os benfiquistas e os adeptos do Braga também, a verdade seja dita, e criaram sempre um grande ambiente. Aliás, o Benfica até partilhou, hoje, se não me engano, hoje sim, um vídeo, os adeptos no fim, a aplaudir, e não sei o quê, não sei o quê. Pá, mas a exigência, a nossa exigência, a nossa exigência exige que sejamos mais competentes. Tenho um amigo meu que diz que, pá, se nós não ganhamos, é porque somos incompetentes. Está a ver? Eu não gosto muito da expressão, pá, mas ele tem razão, está a ver? Porque é, não, mesmo os penaltis, nunca é sorte, é competência. Está a ver? É competência de quem marca, ou competência de quem defende. Está a ver? Ou incompetência de parte a parte. Para o Gil usa sempre esta expressão. A verdade é que o Benfica, temos que assumir, o Benfica foi incompetente porque não conseguiu resolver um jogo nos 90 minutos, 90 mais o prolongamento, e, pois, já merecei umas grandes penalidades que eu não tenho a mínima dúvida, pelo que as imagens que vimos, e já falámos disso, que o Braga preparou, preparou exatamente isto. O Braga, quando chegou aos 90 minutos, sabia perfeitamente que queria levar o jogo para as grandes penalidades. E, pedido não ter acontecido, se a Christie não tem cortado aquela bola no final da segunda parte do prolongamento. mas, mas já lá vamos. Rita, entrando então aqui a fundo no jogo, o Braga apresenta-se então com a Patrícia Moraes, Micaela Jorge, Anuque Décara, Diana Gomes e a Catarina Pereira, aqui a fazer um quarteto defensivo, a Dolores, a Ana Ruti, a Andrea Norton, a Germaine, a Carolina Mendes e a Delgadilho. Boa jogadora também, a Delgadilho, também gostei muito da exibição. O Braga, que sistema tático apresenta aqui o Braga? Rita? Vi que no Canal 11 metiam um 4-4-2, mas normalmente nunca era assim, porque vinham sempre quatro jogadoras no ataque, tinham sempre muita gente no ataque. Portanto, ficavam sempre com mais duas jogadoras ali no meio-campo e depois as duas, também de meio-campo, a subirem para fazer quase um 4-2-4. Com a Andrea a chegar perto da Carolina, é isso? Sim. A Andrea Norton. Exato. Ou seja, as equipas a encaixarem mais ou menos ou esta questão do Braga de colocar quatro atletas muitas vezes na frente do ataque deixou ali o Benfica descoberto. Porque, por exemplo, a Lúcia, achei a Lúcia um bocadinho retraída, principalmente na primeira parte. Ok, também que a cena da Germaine, ela pode ter ficado um bocadinho mais contida. Já a Catarina não achei tanto, por exemplo. Mas já vimos essa dinâmica num jogo em que fizemos com as duas centrais e a Lúcia todo o jogo ficou atrás e quando tinha que subir muitas vezes não subia. Apenas a Catarina a fazer o papel ofensivo. Tanto a Germaine como a Mayra são extremamente rápidas. Portanto, eu acho que não foi pelo facto de ser a Germaine do lado da Lúcia. Foi outra tática, não sei qual. Sim, sim, sim. Até pensei que elas fossem trocar durante o jogo, mas não. Elas, a Germaine e a Mayra, mas não trocaram. Rita, o Benfica e o Braga entraram então bem na primeira parte. Ali os 10, 15 minutos bem mexidos. Depois comecei a achar ali o jogo muito, muito tático. Não sei se ficaste com essa ideia. Sim, a primeira parte entrou o Braga mais forte, depois o Benfica sobrepôs com ocasiões de ambos os lados. A segunda parte achei que foi ali mais no meio campo e que não foi com tanto critério nem de uma equipa nem da outra. Achas que não houve nenhuma equipa a querer ganhar o jogo na segunda parte? Ou não? Eu acho que as duas equipas fizeram ganhar, mas não me pareceu que o jogo na segunda parte, de visto, da primeira parte não foi nada do que se estava à espera. o Braga também muito naquela expectativa e a tentar apostar muito na Andrea Norton e o Benfica apostava com a Jéssica e com a Chloe que estava sozinha, completamente sozinha, fez uma primeira parte muito boa, mas sozinha e, portanto, a segunda parte não gostei. É uma segunda parte muito fechada, muito trancada, acho que o medo de perder foi superior à vontade de ganhar. Percebes a alegria de ganhar? Sim, sim. Senti mesmo isso. A verdade é que o Benfica em três jogos este ano, esta época, esta época com o Sporting Clube de Braga, já leva duas derrotas e uma vitória. O Benfica chegava aqui então com uma vitória e uma derrota, essa derrota então por 4-0, expressivos 4-0. A Filipa não conseguiu dar a volta a este Braga, já se percebeu? Sim. E Braga é esse que será o nosso próximo adversário da Liga, não é? Sim, mais uma vez, a tática não funciona, já temos vindo a referir isso, depois as substituições também não foram bem preparadas e por último os penaltis também não. Portanto, tens vindo aqui a falar que a Filipa devia apostar num 4-3-3 clássico, não é? Sim. Não um 4-4-3, um 4-3-3. Acho que não faz muito sentido estarmos a contratar a Cassandra e depois não aproveitarmos e estarmos a adaptar jogadoras a um sistema tático que não funciona. Acho que nós devemos adaptar o sistema tático sim às jogadoras para proporcionar o melhor que elas conseguem fazer. Mas isso leva-nos a outra conversa que é contratas as jogadoras para o sistema de jogo que tu tens não é? Ou depois de teres as jogadoras tens que arranjar um sistema táctico onde elas se enquadrem? Pois, já se viu que por exemplo a Lara Pintacil a Lara Pintacil também estava a tentar ser adaptada que não dá às jogadoras que simplesmente não dá e aí tem a ver também com a equipa técnica de observar as jogadoras. Ou pelo menos devia, não é? O João Marques preparou muito bem tanto este como o outro jogo preparou mesmo muito bem o jogo e é um técnico e um treinador experiente também lembrar que o João foi o treinador que deu o primeiro título ao Benfica a conseguir mais uma vez sacar um título para o Sporting Clube de Braga o Benfica do jogo em si há pouco a dizer senão a mágoa esta angústia de não ter ganho um título deixarmos que íamos ganhar de termos essa esperança porque no geral somos melhores e a minha questão já te perguntei isto uma vez depois da Taça de Portugal volto-te a perguntar hoje que moça pode ter feito pode deixar esta final eu acho que agora faz ainda mais moça visto que só já temos o campeonato onde podemos depender eu nos outros rescaldos em que tínhamos perdido não acreditava muito nessa questão da moça mas evidentemente acho que está a começar a fazer acho que as atletas por exemplo não não olham para o seu jogo para o seu jogo para o seu jogo para o seu jogo para o jogo da equipa pá estamos a jogar pouco eu acho eu acho que olho ou não é justo ou não é justo da nossa parte fazer eu também fico neste limpo sabes que é ou não é justo da nossa parte fazer pá fazer estas observações ou estas críticas porque é uma crítica construtiva até porque é assim não não fomos competentes ontem não fomos competentes com o Sporting Club de Braga e temos com o Sporting Club de Braga duas vezes e temos que dizer isso e não temos vindo a ser competentes para a capacidade ou para o plantel que nós temos porque tu próprio tens referido aqui N vezes para a quantidade de posse de bola que nós temos para a quantidade de vezes que nós chegamos à área de finalização à zona de finalização não somos eficazes e isso nós com uma equipa com outras com outras competências estamos sujeitos a não ganhar e é isso que nos deve preocupar e quando nós criticamos é que é sempre na perspectiva do Benfica melhorar para que consiga ganhar isso é óbvio agora sabes que eu custo-me porque é uma equipa que eu tenho uma grande estima que eu gosto é um projeto que eu gosto que eu quero mesmo que vingue no Benfica estás a ver mas irrita-me isto irrita-me não ontem muitas das vezes e ontem foi um desses casos acharmos que as camisolas só por si ganham ou que os nomes atrás das camisolas só por si ganham e que não é um caso eu não estou a dizer que as atletas não se esforçaram não é nada disso esforçaram-se hoje a Pauleta diz que nós precisamos de vocês a Pauleta hoje nos dá esta expressão nós precisamos de vocês referir-se aos adeptos e nós prometemos trabalho muito trabalho eu não tenho dúvida que elas se tenham esforçado mas há algo aqui que não está a funcionar há algo aqui que não está a funcionar e temos que ser francos nisso não se pode estar a investir cada vez mais não se pode estar a investir a investir a investir porque assim nós fizemos uma boa uma grande uma brilhante participação na Champions League é um facto estamos em víctua no campeonato é verdade está tudo certo pá mas quando as coisas não correm bem também temos que apontar o dedo e que foi o caso voltámos a cair aos pés do Braga sim e estamos invictos no campeonato mas vemos que muitas das vitórias aparecem sempre nos últimos 10 minutos de jogo portanto nós queremos as situações não há finalização e vais buscar uma finalizadora e não a utilizas e não a utilizas Rita destaques aqui pela positiva da nossa equipa quem é que queres destacar eu acho que na primeira parte a Chloe ou Cleo como queires dizer mas pá eu vou eu se no site da federação está Cleo eu vou por Cleo eu é assim se toda a gente se toda a gente me goza a dizer que eu disse 4-4-3 quando me enganei eu também posso gozar com os outros que dizem Cleo sim portanto a Chloe esteve esteve engaçável na primeira parte mas claro está a Chloe sozinha não pode fazer tudo a Pauleta esteve bem também como está sempre depois a Catarina Amado também mas falta bom jogo da Catarina Amado sim mas falta soltar primeira bola mais cedo é sempre essa a questão embrulha-se ali um bocadinho sim fora isso não tem grandes destaques o jogo também não foi propício evidenciar as atletas eu ia destacar mesmo a Catarina porque eu acho que fez uma boa exibição a Pauleta é aquele pendulozinho isso não há não há nada a fazer a Andreia teve ali uns um bocadinho uns furos abaixo senti neste jogo não quer dizer que tenha comprometido não é nada disso não é nada disso que eu estou a dizer teve um bocadinho uns furos abaixo já tenho a Andreia num patamar que estou sempre à espera está a ver daqueles mas pronto achei que nas notas que eu também tomei que pá já te disse que a Jéssica na minha perspetiva se metermos ali uma frente de ataque a 3 Jéssica Ana Vitória e a Chloe para mim a Jéssica foi a que teve menos menos dentro do jogo achei mesmo que a Ana Vitória por exemplo esteve mais dentro do jogo pá e claro sim a Chloe é sempre agora sozinha como tu dizes não dá relativamente às atletas que entraram a Cristi teve ali aquele papel de combate batalhar meio campo já se sabe como é que é a Beatriz também entrou mais ou menos bem agora a Valéria epá não dá a Valéria mexe muito comigo deixa-me deixa-me só dizer-te que em relação à Cristi teve aquele papel de cortar o lance em cima de golo mas eu não acho que tenha entrado bem pois pode não ter entrado mas se calhar esta é a minha visão pode ter sido apenas isso por esse lance é o que fica a Cristi às vezes falta-lhe um bocadinho de maturidade e critério na decisão porque muitas vezes recupera a bola para perder logo a seguir e faz imensas faltas quando às vezes não são necessárias eu já referi que às vezes é necessário fazer faltas naquelas situações às vezes não são depois a Beatriz Camerão acho que também não entrou muito bem não me pareceu que esteve em jogo e depois a Valéria mais uma vez decisões um bocado incompreensíveis é pá a Valéria ou as coisas lhe correram o mesmo mal ontem é pá tira-me do sério em termos de mexer com o jogo e velocidade tudo ok mas depois na decisão não não decide sempre mal sim e vemos uma situação que está a Chloe na área e a Valéria parte para o remate e sai disparatado bom a verdade é que ficamos então fora ou seja o Benfica perdeu este título o Benfica que vinha nas duas edições passadas lá está o Benfica ganhou o primeiro frente ao Braga por 3 bolas a 0 a segunda ganhou frente ao Sporting por 2 bolas a 1 tanto a Chloe como a Nicole marcaram nesses dois jogos tinham faturado nesses dois jogos o Benfica agora perde nos penaltis frente ao Braga Rita já falámos acho que sobre o jogo há pouco a dizer acho que as notas aqui são mais eu ainda estou eu estou a olhar para mim para a câmera até tenho pena de mim estar a ver é sério eu estou mesmo aborrecidos e sobre o jogo em si pouco a dizer acho que é mais sobre um bocadinho o aspecto geral da coisa porque nós estamos todos tristes para quem gosta para quem acompanha sejam muitos ou poucos acho que devemos entrar nestes jogos de outra forma e pá e o Benfica devia ter entrado avassalador mesmo resolver o jogo fazer um ou dois golos de início pá e uma espécie como o Braga entrou para a Taça de Portugal estás a ver e aproveitar e a partir dali deixar o jogo correr ficávamos com o título na mão não foi isso que aconteceu e agora eu acho eu acho graça que é nós valorizamos a equipa de feminina de futebol durante tanto tempo mesmo até a nível oficial pá e agora parece que não se passa nada mas não se passa nada não se passou nada ninguém se passa pá não pode ser não pode ser alguém tem que vir alguém tem que dar uma palavra alguém tem que dizer que assumir pá correu mal ok tudo bem temos o campeonato é isso que agora o nosso objetivo o nosso foco é esse pá e a nível do investimento que eu estava a falar há pouco que foi feito pós-champion não se esqueçam e que eu já partilhei aqui mais que uma vez que eu achava que o Benfica estava a construir uma equipa para o ano que vem e continuo com essa opinião até porque os remores dizem que vêm mais atletas até do campeonato português é pá tudo bem mas é assim não é meteres um elefante na sala não é o mielheiro que as coisas vão resolver não é assim que as coisas se resolvem e o Benfica ou começa a jogar mais mais ainda e jogar mais é jogar mais em si e fatorar ou então as coisas podem correr mal novamente está a ver e o campeonato está muito bem encaminhado é um facto mas ainda não acabou não é e vamos ver que era aquilo que eu referia há pouco com a Rita quer dizer vamos ver o que é que vai sair como é que as atletas vão reagir depois desta 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 final Rita um comentário final aqui então da tua parte aqui ao jogo sim é um jogo que poderia ter sido diferente se o sistema tático fosse outro e se as substituições também fossem outras nós vimos que saiu a Kika para entrar a Beatriz Camerão e a Jéssica para entrar a Valéria mas a finalizadora só entrou a 15 minutos no prolongamento e não é se calhar nessa altura que já não há discernimento para nada exato desculpa é que nessa altura já não há discernimento para nada é que nem para nem na atleta em si acho eu que entra muito menos das companheiras sim exato acho que a partir daí até mesmo logo no início do prolongamento eu tinha comentado com vocês que ela devia ter entrado logo quando a Kika saiu se estávamos a jogar num quase 4-3-3 seria bom meter lá a Cassandra e visto que ela já tinha jogado no jogo com o Vila Verdense penso eu em que tinha sido titular exato com o Vila Verdense se estamos a treinar às vezes às vezes no 4-3-3 convém implementá-lo quando é preciso muito bem Rita nós damos sempre aqui uma opinião uma opinião passamos aqui em revista aqui a questão da arbitragem alguma nota sobre isto? sim a arbitragem começou começou bastante bem estava aqui estava a me esquecer da Filipe Filipe Santos Filipe Acunha Filipe Acunha isso sim a arbitragem começou muito bem mas depois acho que com o decorrer do jogo a árbitra foi perdendo um bocadinho o critério das decisões portanto estou um bocadinho desiludida e depois também temos o VAR temos o VAR que era o primeiro jogo em que havia VAR a propósito agora estou na dúvida o VAR não foi não interviu para não? não não ok pois mas para quem possa estar mais desatento a esta temática este foi um jogo que teve VAR não é normal portanto em algum um ou outro lance que fosse mais duvidoso o VAR podia intervir que não foi o caso Rita arbitragem também me achei um bocadinho perdi ela logo de início com aquele amarelo à Catarina Pereira eu pensei que a Filipe quisesse segurar ali um bocadinho o jogo mas depois acho que também o critério e há uma coisa que me arreda profundamente seja no feminino seja no masculino seja com o Braga seja com o Sporting de Espinho seja o que for pá aí há uma imagem deliciosa que é das nossas atletas a contar o tempo o tempo que se demora para meter a bola em jogo exato e depois é assim ela já tinha dado amarelo à Patrícia estás a ver? ela está sujeita a ser expulsa mas como é que tu vais que árbitro é que vai expulsar uma guarda-redes numa final isto é muito complicado mas pronto também a nível de não houve assim grandes grandes casos acho eu é mais uma questão de amarelo para aqui amarelo para ali não houve aquilo não houve pá não ou seja não interferiu no jogo no sentido de percebes pá olha era penalti e não foi uma coisa qualquer sim mas por acaso vi imensos comentários de pessoas a referir a um penalti e também nos lances de penalti com o guarda-redes da Patrícia Moraes que estava adiantada eu dei-me o trabalho de ir ver o vídeo na velocidade mais baixa e pareceu-me que ela estava com os pés na linha quando a bola é batida portanto aí também não vejo ah ok então não estava a perceber assim a bater os penaltis sim e houve um lance que referiram que era penalti que eu até comentei convosco sobre a Cassandra a Patrícia Cai também não é penalti ah sim mas esse lance já sei eu até disse que ela é que se manda para cima da Cassandra exato sim sim opa sim porque isso é tu estavas-me a dizer que ele está com os pés não sei o quê e há contacto e não pode haver contacto tudo certo mas quem procura o contacto? é o facto estás a ver é que isso acontece muitas vezes não é é uma coisa que já está enraizado entre os árbitros portanto Rita vamos fechar aqui então o jogo o Benfica perdeu bola para a frente próximo jogo então com o Sporting Club Braga no domingo se não domingo né é domingo é se não for se não for também os meus vídeos estão cheios de erros portanto já ninguém liga muito 4-4-3 muito bem o Benfica joga então com o Braga no próximo domingo Rita para finalizarmos aqui o nosso episódio queres deixar aqui alguma ao momento fora de jogo eu sei que tens aí preparado sim como ainda não gravámos nos últimos dois jogos ficou por falar então e que tu partilhaste também também nas redes sociais os comentários do repórter da Sport TV sobre a Caitlin não vou referir o que ele disse mas que acho que é um bocado inadmissível ainda para mais isto de um comentador da Sport TV fazer comentários deste sobre a jogadora acho que se deveria preocupar mais em saber o nome das atletas e tudo mais do que comentar sobre a vida pessoal das atletas sabes o que é que eu tenho pena disso é que pronto nós te conversámos e depois eu até eu pá fiquei naquela se até devia meter ou não porque eu estava sabes porquê porque eu estava à espera que o Benfica dissesse alguma coisa estava mesmo à espera porque acho que o Benfica devia ter dito alguma coisa pela Caitlin pela Patrícia Moraes pela Carolina Vilão pela Bárbara Marques seja por quem for estás a ver porque mulher for porque atleta for acho que aquilo é inadmissível é vergonhoso estás a ver e não é vergonhoso por ser um canal pago é vergonhoso ponto final estás a ver porque tu não podes em 2022 ter esse tipo de comentários não podes isso era no tempo da avó estás a ver não é agora e acho que isto pá nós se queremos educar as pessoas percebes pá não é com este tipo de comentários é pá aquilo é aquilo eu fiquei mesmo mais escandalizado que aquilo pá não e depois eu vejo isto é a primeira vez que acontece como tu sabes ainda por cima que a Caitlin ok que ela não vai ouvir os comentários porque ela não vai perceber nada nem nada pá mas a Caitlin desde que chegou a Portugal tem sido só prepécias também ou agora é fotos a mandarem fotos para a rapariga que não lembrou ninguém ou agora é comentários negentos agora se pá isto não foi onde é que eu me vi meter pá e depois tu tens um profissional da área do desporto um comentário um comentador aliás a fazer aquele tipo de observações pá ordinárias parvas pá seja o que for arranja tuas palavras já não se percebe juro-te não se percebe mas desde que vi agora fazendo aqui um apontamento também que ninguém nos ouve desde que vi um comentador perguntar a um atleta então onde é que aprendaste a correr assim foi a fugir à polícia já acredito em tudo percebes portanto é o que é mas esperava que o Benfica tivesse tomado uma posição mesmo já quando foi já quando foi o caso com a Christy não sei se tu te lembras que a Christy agora com isto do Covid pá não sei se foi há um ano ou seja o que foi em que ela foi alvo de insultos racistas o Benfica não tomou posição e é nestes e nós temos que sempre tomar posição sempre estás a ver que neste aspecto o Sporting por exemplo teve muito melhor o que nós tivemos que é aconteceu com uma atleta do Juvenis ou dos já não me lembro do que é dos iniciados seja o que for o Sporting veio a público pá isto é inadmissível em 2022 2022 e seja em que ano for mas é inadmissível e era isto que eu esperava do Benfica o Benfica vir defender a sua atleta ou o Benfica ou o seu vice-presidente ou seja quem fosse pá e não aconteceu portanto pá bem lembrado Rita bom momento fora de jogo um triste momento fora de jogo Rita mais alguma nota? não penso que esteja tudo muito bem dar aqui então a minha momento fora de jogo um bocadinho mais alegre para os Benficistas já falámos um bocadinho sobre isso os Benficistas que se deslocaram a Santa Maria da Feira uma quarta-feira às sete e meia nós às vezes isso se levando àquela discussão que pá se calhar este jogo podia ter sido jogado num fim de semana por exemplo ou neste fim de semana que vem e pá tinham posto o jogo com o Braga para o campeonato tinham arranjado outra forma não é? visto que a paragem para as seleções no masculino podiam perfeitamente ter feito este jogo agora no fim de semana e tentavam encaixar o jogo com o Braga de outra forma como encaixar um jogo com a Obregaria portanto não seria um problema acredito eu e acredito que o estádio de Santa Maria da Feira estivesse cheio mesmo acredito mesmo se fosse um jogo um sábado por exemplo às quatro da tarde uma coisa assim do género acredito mesmo agora uma quarta-feira queres valorizar uma competição e fazes uma final uma quarta-feira às sete e meia percebes? eu quando te lancei o desafio estava naquela vai a sala de sexinho e a gente vai subir por acaso não conseguia mas pronto mas é verdade isto não é? sim eu perguntei-te como é que é a tua vida na quarta-feira? ok eu saí às quatro eu tinha aqui tudo mentalmente eu saí às quatro do trabalho chegar a Lisboa meia hora apanhava-te seguimos para cima mas começa a fazer as contas uma pessoa ainda leva três horas e vai ser muito em cima portanto mesmo que eu de Lisboa quisesse ir e eu meti isso na mesa mesmo para ir pá, não dava já para não falar que por exemplo logo ao início ainda antes de falares comigo ainda andei a ver comboios para ir demorava cerca de cinco horas mas depois voltar tinha que voltar no dia seguinte portanto é impensável sim, sim, sim não dava não dava mas mesmo que os bem-fiquistas imagina e eu estou a falar eu que saio às quatro imagina na teoria costuma-se dizer um trabalho normal de sair às cinco sair às seis é impossível percebes? é impossível e pá, e mesmo para a malta que vive ali mais perto também é muito difícil isso tu queres tu não podes ter só dizer ah, hastear a bandeira de ei, nós temos a final da Taça da Liga no feminino olha aqui olha aqui tão bonito pá, não não chega a isso exato a criar condições para o público aparecer bom não quero ser continuar a bater no ceguinho Rita tens que te despedir pronto agradecer mais uma vez a quem nos acompanha esperar que os comentários que já havia imensos às jogadoras se atenuem um bocadinho porque às vezes também são inadmissíveis e esperar um bom jogo frente ao Braga esperar uma vitória para o campeonato é isso mesmo dar a volta não vou usar o termo levantar a cabeça porque isso é do outro clube mas dar a volta para cima sermos capazes e domingo mostrarmos porque é que vocês são as inspiradoras esse termo tão meh mas porque é que são umas grandes campeãs assim é que é porque é que são umas grandes campeãs e mostrar domingo que isto foi um dia mau e que o final do campeonato cá estaremos para festejar convosco pá quem tenha assistido ao nosso episódio hoje um bocadinho mais longo mas também é derivada de ter sido uma final e eu também já não estava à conversa com a Rita há muito tempo portanto as coisas são mesmo assim quem tenha assistido ao episódio percebam que isto é sempre e hoje foi um bocadinho até mais duro com a nossa equipa do que é habitual duro partilhei a minha opinião mas pronto um bocadinho mais duro do que é habitual é porque nós achamos mesmo ou eu acho mesmo que nós somos capazes de muito mais e isso é que me deixa me aborrecido é eu saber que nós somos capazes de muito mais e pá porque neste jogo em específico não acho que o Braga tenha sido assim tão mais superior que o Benfica é por isso que eu fico meio triste e aborrecido mas pronto quem tenha assistido e não tenha concordado é pá deixei na caixa de comentários a vossa opinião e porque é que não concordam a verdade é que as nossas críticas são sempre pela positiva e que na esperança o Benfica consiga melhorar porque temos as peças a melhorar e que faz parte do nosso processo de crescimento portanto ganhar o próximo jogo e dar andamento aqui ao campeonato Rita marcamos encontro em breve obrigado as melhoras obrigada ok tudo bem e à malta que nos acompanhou um abraço muito obrigado nós voltamos em breve com mais vídeos mais conteúdos e viva o Benfica tchau Rita e viva o Benfica e viva o Benfica e viva o Benfica